Pessoal, o que acontece? Esse vídeo que vocês estão assistindo hoje era pra ter saído ontem Na verdade ele saiu ontem, só que eles não estavam rodando em Youtube Eles só estavam rodando em dispositivo móvel, em celular Porque a gente também não sabe A gente entrou em contato com o Youtube, eles ainda não responderam Mas o que aconteceu? Foi bom, porque a gente vai falar do Kaique Augusto E agora hoje, nesse momento, que estamos gravando este apêndice ao vídeo original Que vocês vão assistir daqui a pouco A família do Kaique falou que acha que foi suicídio sim Quando a gente filmou o vídeo que vocês vão assistir agora A família não tinha falado que achava que era suicídio Mas a gente ainda não acredita que tenha sido suicídio A gente respeita a família, a gente respeita eles, a gente respeita a opinião deles Que o Kaique estava em depressão profunda, mas a gente acha que não foi Até por causa dos indícios que foram encontrados no corpo dele Vocês vão entender tudo que a gente falou E é assim, agora que saiu essa declaração As coisas um pouco mais complexas, tá vendo o debate A gente entende, o que vocês vão ver no vídeo Isso aplica a qualquer outro caso de homofobia, transfobia, lesmofobia, enfim Vocês vão entender vendo né, mas é isso que a gente queria dizer Sim, então por exemplo, pega esse vídeo e coloca no caso do Alexandre Ivo Caberia exatamente igual Oi Brasil Nossa gente, o ano mal começou e a gente tem dois bi comenta E nenhum Pergunte as Bi ainda, por quê? Porque só aconteceu merda 2014 começou bem né Que ano cagado A gente vai lançar, próximo vídeo é um Pergunte as Bi, fiquem atentos A gente vai voltar a fazer humor Mas não tem como, porque a gente precisa falar sobre o que aconteceu Hoje a gente vai falar sobre O caso do Kaique Augusto Morreu agora no dia 11 E mostrar pra vocês como a homofobia mata Como a homofobia está presente Como a gente está cansado de falar dela né Exato Todo mundo acompanha o caso, mas pra quem não acompanha o Dé Padorama né Então, agora no dia 11 saiu Notícia, bombou em todas as redes, mídias, enfim, jornais De que um jovem que saia de uma balada LGBT No dia 11 A tia que estava com os amigos Encontrou aqui no centro de São Paulo E ele foi encontrado morto No viaduto da 9 de Julho, ali no centro de São Paulo E a polícia deu agora, começaram as investigações Deu a morte como suicídio O único problema é que a família foi reconhecer o corpo E ele tinha várias, várias escoriações do corpo Estava sem os dentes, com os dentes arrancados Uma barra de pé enfiada na perna, enfim É bem estranho né É Gente, realmente é muito estranho Porque a gente, vamos analisar o suicídio aqui né O menino estava triste A gente acabou de sair de uma balada triste né Deve ter pego um outro Estava chato, a gente mesmo é chave né É, a gente saiu de uma balada triste Aí ele andou, andou, andou Subiu lá no viaduto Falou assim, ah pera aí, eu quero me matar mais primeiro E primeiro eu vou voar de legal E vou enfiar uma barra de ferro na minha perna Vou chutar a minha própria cabeça É Vou fazer tudo isso Vou me bater e aí eu me jogo E aí eu me jogo Ou seja, não foi suicídio O Brasil não aprendeu nada com a ditadura militar né Nada O Herzog, gente, vocês conhecem É outro suicida famoso né Esse foi o cara mais genial da história Ele conseguiu se enforcar numa altura de meio metro né Muito bom Zuzu Angel também Ela sofreu um acidente louco né Outra suicida Gente, esse país é o país do suicídio Entendeu E assim, é o campeão Guinness dos suicidas Porque os caras conseguem fazer isso em condições Que nem os próprios reflexos seguem né Ou seja, foi um caso de homofobia Ele foi assassinado E a polícia achou que ia estar ok Por quê? Porque ele era negro Ele estava na margem da sociedade Não, vamos botar como suicídio Foda-se ninguém Estamos aqui Nós vimos Nós, comunidade LGBT E a gente não deixou o caso passar Aconteceu uma manifestação Na sexta-feira agora No último dia 17 E foram mais de 300 pessoas Com um monte de gente acompanhando Por ter confirmado o evento Enfim Pedindo respostas Pra essa investigação absurda A eficiência A não manifestação do governo Em relação a isso A nada Quem matou o Kaique Não foi apenas o cara Que bateu nele O cara que realmente assassinou ele Quem tá com a mão suja de sangue É o governo Que não aprova a PL-122 Então a homofobia Não é criminalizada aqui no Brasil Quem tá com o sangue na mão É a dona Dilma Que vetou o Escola Sem Homofobia Que é conhecido como kit gay Que é a pior coisa desse mundo Porque não é kit gay É apenas educar as crianças Na escola Para ser tolerante E para respeitar os outros Então ela vetou Falando que não vai fazer Propaganda de opção sexual Por favor, né Dilma Parabéns Parabéns Olha o sangue na tua mão Você que lutou na ditadura Olha o sangue na tua mão Desse moleque De 16 anos Uma vida acabou Por culpa sua E por culpa dessa Merda Dessa Câmara dos Deputados Que a gente tem Que a galera não tem noção Do malefício Que causa pra esse país E mais do que fazer isso Por ter tido um debate Em que as pessoas entenderam Os nossos representantes Entenderam Que isso não é uma causa necessária É um debate Que não acontece Simplesmente por eles acharem Que isso não deve existir É a famosa bancada evangélica Vocês lembram deles, né Porque eles estão todo dia Propagando ódio E travando qualquer tipo de projeto Que sirva pra conscientização das pessoas Por um negócio muito simples, gente Parem de odiar os outros Por motivos básicos Óbios Óbios Só alguns dados Que a gente recolheu De uma entrevista Que o Jean Wyllys O nosso querido deputado Nossa senhora dos deputados Um dos poucos Que estão lá Brigando com essa gente Com essa gentinha E trabalhando de verdade É Ele colheu alguns dados Que diga-se de passagem É o que ele mais reclama Inclusive o artigo vai estar Na descrição O link pro artigo Que foi escrito Embaixo na descrição É Colheu algumas estatísticas Que ele cita Foram colhidas Pela sociedade civil Que o Estado mesmo não investiga Essas mortes não tem atenção E o que isso significa É que provavelmente Os dados são muito mais altos Entendeu? Ou seja Multiplica isso por 10 Exato E alguns dados Só pra gente ter uma noção Do que tá acontecendo Em 2012 338 pessoas Foram assassinadas Por serem gays Lésbicas Travestis Transsexuais Bissexuais Enfim Qualquer questão de orientação Identidade de gênero no Brasil Isso significa Que foram 27% a mais Do que no ano anterior Que registrou 266 homicídios E piorou 317% a mais Do que em 2005 No qual foram registrados 81 casos Gente o que que isso parece Pra vocês É muito simples Está crescendo E o mais preocupante É que enquanto isso Cresce O investimento E o apoio A políticas públicas De conscientização E a própria criminalização De homo, trans, lesbofobia Isso é enterrado E cada vez menos pautado Eu não sei o que dizer Escolher isso O Kaique Ele não será esquecido E a galera foi na rua A gente está unido A gente vai lutar Pra que isso não aconteça mais E agora você Que está vendo esse vídeo Falando assim Nossa Essas duas estão falando De homofobia Mas homofobia Nem acontece no Brasil Porque o menino saiu da balada Ele encontrou uns caras na rua E brigou Porque meu Gay é desaforado O moleque brigou na rua Aferenado Você não vai ser gay Mas você não precisa mostrar Fica quietinho O moleque brigou na rua Ele morreu Mas ele que Sabe Foi briga de rua Eu vou mostrar uma coisa Pra vocês Vocês vão ver Por que que homofobia existe Isso aconteceu hoje A gente se reuniu Ontem Pra fazer uma reunião E nesta madrugada A gente recebeu O seguinte comentário No nosso canal No canal das bi Lerei pra vocês Ah sim Só uma observação O corajoso Que mandou os comentários Em vários vídeos Fez o favor De criar uma conta Pra postar isso tudo E excluiu a conta Depois de ter postado isso Em vários dos nossos vídeos Como você pode ver Essa gente é muito corajosa Sustentar um debate Acerca do assunto A gente tá aqui ó Botando a cara Brick it on the Jéssica O nome dela é Débora A gente tá aqui Botando a nossa cara Entendeu O cara ele faz um perfil falso Comenta e depois exclui Que é pra gente não rastrear Mas relaxa cara Relaxa que a gente tem advogado Junto com a gente A gente não é bobo A gente não é trouxa Ele comentou o seguinte Gente Desculpa Agora vai ter muita palavra De baixo calão Não sou eu que tô dizendo Abre aspas Jânio Gotardo Ele disse Nem pra ser vadia de zona Igual a mãe de vocês Vocês prestam Tem que matar lésbica Estuprando E dando socos E chutes na cara Depois de estuprar Essas duas putas homossexuais Já pode dar um tiro Na cabeça E depois de mortas Queimar o corpo Porque nem pra serem enterradas Merecem Suas montes de bosta Lésbica boa É lésbica morta Com a buceta sangrando De tanto estuprar Isto É um comentário Homofóbico Isso Eu li Isso Minha mãe Leu E ficou em choque Que ele está falando da filha dela É por isso que as nossas mães Tem medo que a gente Vem aqui E dê a nossa cara A tapa Só que o que esse cara conseguiu É me dar mais vontade De lutar É me dar mais vontade De ser ativista É me dar mais vontade De trabalhar De botar vídeo no ar E mostrar pra vocês Gente Que na moral Vocês não vão conseguir calar a gente A gente acabou de mostrar pra vocês A homofobia Concreta Isso é fato consumado O cara me ameaçou Ele falou que eu mereço ser estuprada Vocês estão entendendo Que o Kaique Não é que ele não foi morto por homofobia Foi homofobia O Kaique Homofobia existe E a homofobia mata Ele não se suicidou Meu povo E não adianta o Estado Achar que a gente vai engolir isso não Porque a gente também não vai engolir Entendeu? Estado tão homofóbico Quanto os próprios caras Que mataram ele E ó Dica-se de passagem Duda Dilma De Putin A gente já tem um Tá? Não vem aqui pagar De a defensora dos direitos humanos Ai eu fui guerrilheira A gente tá cagando Entendeu? Ou você se posiciona A gente vai continuar gritando aqui Até que haja qualquer posição Isso não vai mais acontecer É Só uma observação Pelo menos né No meio dessa tragédia toda O caso do Kaique Teve uma benéfica né Que foi ver Essa movimentação tão rápida E tão ampla Em relação A morte de homossexuais Mas Mulheres trans e travestis Enfim Que são mortas todos os dias Em uma quantidade mais alarmante Porque a violência é muito maior E isso não é nem noticiado E a gente tá de olho nisso também Então galera Só pra terminar o nosso papo Que hoje não teve humor algum Porque não cabe humor Não mudou A gente tentou mesmo Não tem opção O canal da Bia é um canal Que quer levar humor pra vocês Assistam os outros vídeos Mas hoje em dia não dá A gente realmente tá de luto O que acontece? Foi o Kaique Podia ter sido eu Podia ter sido a Débora Podia ter sido o Vitor Que tá aqui nos filmando Podia ter sido você Vocês estão entendendo a gravidade do negócio né Então vamos se unir E vamos lutar contra isso cara Porque do jeito que tá Não dá mais E a nossa cara ó Tá aqui ó Então o cara que fala Que eu mereço ser estuprada Até a morte Que eu mereço levar um tiro na cabeça Mostra tua cara Fala teu nome Vamos conversar na justiça querido Vamos conversar Exato Acabou 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 Então é isso gente O comentário de hoje foi menos leve Mas é isso mesmo A gente vai ter que aprender a lidar né É Então vocês já aprenderam né gente Bi comenta aqui no canal das Bia Assunto sério Pergunte as Bia São perguntas mais leves Descontraídas É E Bifano É só a gente descrachando Fazendo comédia Comenta aí Divulga isso gente Não vamos deixar esse assunto morrer Vamos continuar essa discussão que é muito importante Então se precisar da gente Manda mensagem Corre e chama a nós E vamos Galerinha Presta atenção hein Nada de ficar bobeando por aí Saindo sozinho Não sei o que Mas também não deixem de sair Entendeu Exato Não deixem de sair Porque a gente não tem que ficar dentro de casa Porque esse povo existe Mas fica de olho Fica de olho Exato Vigia Vai vigiando É isso Beleza Beijo gente E beijos Até a próxima Espero que Numa melhor né Num tom muito mais legal Hey Hey